...da Bessa Virgínia e a Lagoa Reisada A serpente, mãe das trevas, morava naquela montanha Naquela montanha, naquele lugar traidor E passando ela de amor, sou a Bessa Virgínia falada Eu trouxe a conselho de Reisada e o nome eu falava de amor Adeus pela deusa da lua, adeus pela deusa do sol Adeus pelo maior, adeus tirania Quando o sereno caía Por eu não poder te levar Eu não te deixava o mesmo dia Adeus pela deusa da lua, adeus pela deusa da lua Adeus pelo sol, adeus pelo maior, adeus tirania Quando o sereno caía Por eu não poder te levar Eu vou te deixar Eu subia o mesmo dia Quando o sereno caía Por eu não poder te levar Por eu não poder te levar Eu vou te deixar Eu vou te deixar Lá no começo do dia Adeus pela deusa da lua, adeus pela deusa do sol, adeus é maior, adeus tirania Quando o sereno caía Por eu não poder te levar Eu vou te deixar Lá no começo do dia Eu vou te deixar Eu vou te deixar Eu vou te deixar Eu vou te deixar Obrigada.